Olha só o que os donos de posto tentaram fazer, pelo menos um trouxa dono de posto, eu tenho certeza que esse trouxa é dono de posto, e tentou fazer uma pegadinha. Pra quem não sabe, eu fiz uma aposta, fiz uma aposta com os inscritos, que se eu batesse 30 mil seguidores no meu Instagram, e a Guimarães Motos, que é meu patrocinador, batesse 20 mil seguidores até o final de fevereiro de 2023, eu compraria uma R3 seria dono de posto. Eu não tenho dinheiro, mas eu ia dar um jeito lá com a Guimarães Motos, ia fazer algum cambalacho lá, com eles lá, alguma zorra eu ia fazer pra poder me lascar, me ferrar e virar dono de posto, né? Sabe o que aconteceu? Um trouxa desse, porque é trouxa mesmo, pagou, porque paga, tá? Comprou seguidores para o meu canal e seguidores para a Guimarães Motos. O cara pagou, velho, pra me ver sendo dono de posto, ou seja, dono de posto pagando pra ver tio Chico ser dono de posto. Só que não, não farei isso porque não é orgânico, trapaça não vale. E aí o que acontece? O meu canal de 25 mil seguidores subiu pra 35 mil, bateu 36 mil no domingo, e o da Guimarães Motos bateu 20 mil. Ou seja, um trouxa pagou pra botar 10 mil seguidores fake no meu canal, de vez. Gente, isso não existe, de um dia pra outro, 10 mil seguidores. A não ser que você vá pra um Big Brother, uma, sei lá, aparecendo jornal nacional fazendo alguma zerda, ou alguma coisa boa, e aí vem 10 mil pessoas, de uma hora pra outra. Mas no meu caso, que não sou nada, não é real, entendeu? E eu fiz um vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, agora, o vídeozinho que eu fiz e postei lá no Instagram. Presta atenção, ó, ó. Fala aí, seus malacabados, ó, estupidez humana não tem limite. Presta atenção nessa listinha que eu tô mostrando aí, é o meu Instagram. Domingo bati 30 mil seguidores e a Guimarães Motos bateu 20 mil. Algum trouxa dono de posto pagou vários bots, né, pra que inserissem, algum bot, né, esses inscritos pagos, seguidores pagos, pra inflar meu canal. Presta atenção, gente, cada um com 8 publicações, 9, todos no mesmo padrão, ó, 7 publicações, tudo fake. Se você é trouxa, que pagou, achando que eu vou comprar uma moto, que eu vou ser dono de posto igual a você, negativo, tem que ser orgânico, tem que ser de verdade, tá bom? Não bati os 30 mil, muito menos a Guimarães, os 20 mil, tudo isso é fake. E ainda tem trouxa que paga só pra me ver ser dono de posto, vê se pode. Pois é, pessoal, pagaram pra eu me tornar dono de posto. O trouxa dono de posto pagando pra eu virar dono de posto, se pode. Pra você ver, a trouxice, a estupidez humana não tem limites, né, não tem limite mesmo. E tá aí. Então, você trouxa, trouxão, que pagou aí 10 mil seguidores pra mim e 10 mil seguidores fake pra Guimarães Motos, perdeu seu dinheiro, tá? Teve uma pessoa que disse, ah, isso custa 5 reais, não custa 5 reais, tá? Isso não custa 5 reais, isso custa algum dinheiro. Então, essa pessoa que gastou pra fazer esse fake aí, pra eu virar dono de posto, se lascou, porque eu não vou fazer isso, não vale trapacear, entendeu? Se fosse orgânico, se é... E aí, como é que vocês percebem que é fake? Quando você vai lá no perfil, tem nome de uma pessoa qualquer, ORX e underline, 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 underline. E aí, é sempre o padrão. 9 fotos, 8 fotos, 7 fotos, 9 postagens, 8 postagens. Todos os perfis. E aí, gente, não tem como eu tirar esses seguidores manualmente, né? Não tem como. Então, eu já fiz a denúncia lá no Instagram. O Instagram tá lá analisando a denúncia. E aí, acho que daqui a um mês, no máximo dois, vocês verão aí que vai cair absurdamente a quantidade de seguidores que eu tenho lá no Instagram. E vai voltar pros 25, 26 mil. Então, não vai rolar, tá bom? Não vai rolar. Cancelei esse desafio dono de posto até voltar aos 25, 26 mil e aí eu faço de novo o desafio dono de posto, tá bom? Mas trapaça não vale, tá certo? Beijo aí, dono de posto que tentou fazer com que eu me tornasse dono de posto. Falhou, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto